Quem pagou o IPVA em janeiro já percebeu. O imposto está mais barato. A redução média de 2,47% só pode ser aplicada devido à desvalorização dos veículos. E se para o setor de automóveis 2017 não foi tão bom assim, a queda no imposto este ano está fazendo a alegria dos motoristas. É uma redução boa? É bom, muito bom. Ótimo, não sabia não. A notícia é boa? É ótimo. É coisa inédita. Baixar o IPVA é coisa inédita. Tá bom. Pelo menos abaixou, né? Em Santa Catarina, a alíquota varia de 1 a 2%. A menor taxa entre os estados do sul e sudeste do país. Veículos de passeio pagam o teto 2%. Já motos, caminhões e ônibus pagam 1%. Agora, com a aplicação dessa redução ligada à depreciação dos veículos, o estado tem um dos menores impostos do país. Mas, atenção, a medida só vale para os veículos usados. Os veículos novos permanecem 2% do valor da nota fiscal. Quando ele compra, ele vai pagar o valor de 2% do IPVA. Aí, ele vai pagar essa porcentagem de 2% quando é o ano cheio, né? Por exemplo, se ele compra em janeiro, ele paga 2% do total. Se ele compra mais, nós estamos em fevereiro, ele já vai diminuir um pouquinho, né? Ele paga 11, 12 avos. E assim sucessivamente. Ônibus e micro-ônibus foram os veículos com maior desvalorização, 3,87%. Em seguida, vem as caminhonetes e utilitários com 3,10%. Automóveis tiveram uma queda no valor de 2,60%. Já as motocicletas, a redução foi de 1,25%. Quem for renovar o seguro do veículo este ano também sentirá menos no bolso. É que as seguradoras utilizam a mesma base de cálculo do IPVA para cobrar o serviço. E as reduções não param por aí, não. O seguro obrigatório, que é pago junto ao IPVA, também está mais barato este ano. No caso dos automóveis, a redução foi de mais de 60%. Tanto para caminhão quanto para automóvel teve a redução, até considerado. Porque era 68 para automóvel, veio para 45. Era 70, veio para 47, no caso de caminhão, né? No caso de moto, não teve a redução, porque o número de acidentes de moto é muito maior do que os outros que nós falamos agora. Rogério explica ainda que os motoristas precisam ficar atentos ao vencimento do imposto, que varia de acordo com o final da placa do veículo. As guias podem ser pagas na rede bancária ou nos despachantes, que tem a facilidade de agilizar a emissão dos documentos. A primeira parcela começa com o despachante, ele vai avisando nas próximas parcelas e não vai ter problema de esquecimento se ele fizer por um despachante. Que o custo é bem menor, é bem expressivo, bem tranquilo de pagar. Em três parcelas ou em qualquer banco ou lotérica, mas tem a espera de 24 horas para baixar o desdébito. Mesmo com o IPVA pago, o motorista que for flagrado dirigindo sem o documento atualizado, poderá ter o veículo apreendido, além de pagar uma multa de 293 reais. A pessoa paga todas as taxas, deixa tudo certo e sai andando com o veículo. E acha que aquilo ali já está resolvido. Não é assim. Quando ele é abordado, o guarda de trânsito, o PM, a polícia vai pedir o documento verde, aquele licenciamento que ele emite no escritório dos despachantes ou ele vai pessoalmente no Detran buscar.